Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um dia, é verdade, mais um dia e eu aqui, olha, com muito frio, hoje está muito frio e sabe onde nós estamos hoje? Estamos aqui em Cascais, é verdade, estamos aqui no Guincho Cascais vamos aproveitar um pouco aqui esse passeio, vou mostrar para vocês aqui esse visual incrível e essa paisagem maravilhosa primeiro dia do ano, e primeiro dia do ano eu resolvi fazer um passeio diferente vim até aqui ao Guincho, me ver o mar, me respirar, me meditar o que a gente precisa, olha só, olha o que eu encontro aqui, olha só o que eu encontro aqui nessas pedras aqui embaixo, vou mostrar para vocês, olha a arte do equilíbrio, olha, olha que maravilha olha que incrível, está vendo? vou mostrar para vocês aqui de perto, olha que olha que incrível a arte do equilíbrio, olha super legal, né? deixa eu virar aqui para esse lado, para ver se a gente faz um, olha aqui esse visual aqui olha que incrível a arte do equilíbrio, o equilíbrio das pedras, olha que a gente tem que ter sempre, né? equilibrar, olha vou colocar mais uma aqui olha que incrível bem bonita, né? é assim a nossa vida a nossa vida é isso tudo aqui, olha é todos os dias é todos os dias equilibrar é todos os dias aprender com os obstáculos que a gente consegue que a gente ultrapassa e a gente acaba por aprender, né? a vida é assim a vida é um grande ensinamento e todos os dias a gente pode aprender com isso pode aprender com essas histórias que a gente sempre pode melhorar pode aprimorar e ganhar conhecimento a gente aprendendo com essas histórias da vida aprendendo com os nossos caminhos com os erros com tudo que a gente tem que passar tudo que a gente tem que ultrapassar nessa vida, né? não é fácil mas a gente consegue é uma luta diária aonde todos os dias a gente aprende aonde todos os dias a gente ganha conhecimento né? a vida é assim, gente a vida é um grande aprendizado aonde temos o recomeçar temos que tentar só avisar um pouco a história temos que tentar buscar o equilíbrio, né? com essas pedras aqui, olha nossa vida é assim todos os dias aprender com essa lição que é a vida que a vida nos dá que a vida nos ensina o amor amar ao próximo amar ao próximo, né? como a ti mesmo a sabedoria a grande sabedoria da vida eu acho que é isso é descobrir esse amor que há dentro de nós e a gente aprender que é dando o que se recebe, né? é assim a vida é um dia de cada vez a gente vai aprendendo e vai conquistando o que nasce desse espaço maravilhoso, né? que é a vida que a gente está inserida todos os dias é uma vitória todos os dias é uma história que a gente tem que aos poucos né? aos poucos e construindo como esse equilíbrio das pedras aqui, olha essa é a nossa vida uma grande construção nunca vamos deixar de construir tentar nunca vamos deixar de tentar, né? tentar construir tentar equilibrar isso aqui é um equilíbrio mesmo a pedra cai e a gente consegue colocar outro que é transvingente isso é uma grande missão que a vida nos dá todos os dias é um grande ensinamento então é isso, amigos vamos lá continuar o nosso passeio vamos continuar a nossa história e vamos acreditar sempre em dias melhores e vamos acreditar sempre nas histórias que a gente vai construindo com essas pedras aqui, olha ao longo dos caminhos né? todos os dias é uma uma batalha aonde a gente aprende aonde a gente desequilibra e depois volta de novo e consegue encontrar um equilíbrio maior na vida que é isso todos os dias essa conquista que nos faz vencer essa conquista que nos faz que nos motiva o nosso caminho é isso vamos lá vamos lá continuar o nosso passeio e a gente vai mostrando pra vocês aqui uma coisa assim desse pessoal incrível vamos lá nós vamos agora aqui colocando e encaixando aqui equilibrando a nossa a nossa história todos os dias olha é isso cai, levanta e vamos em frente vamos lá colocar o outro a gente vai a gente insiste insista mas não desista olha aqui é mais ou menos isso essa é a verdadeira lição de vida aproveitar olha olha aqui maravilha isso é uma terapia olha que espetáculo né e a gente vai aprendendo com a vida que a gente tem que juntar aqui esses pedaços todos né vamos pegar essas pedras todas aqui e construir um castelo é isso a vida gente a vida é assim todos os dias é uma conquista todos os dias é uma história vamos ser felizes obrigado por vocês assistirem o canal dê um gosto não esqueçam de ativar o sininho vocês que não estão inscritos se inscrevam no canal dê um gosto e ativem o sininho para vocês receberem notificações dos novos vídeos e não se esqueçam nunca vamos ser felizes um abração fiquem bem e até a próxima vou continuar aqui a montar e a fazer o equilíbrio das pedras olha só que espetáculo é assim minha vida olha é uma grande conquista vamos lá vamos equilibrar olha e vamos ser felizes um abração fiquem bem e até a próxima tchau tchau tchau